Alguém ouviu isso? Então pessoal, eu andei pesquisando aqui algumas lendas urbanas, coisas meio assombradas em Orlando E eu achei esse site daqui que mostra 11 coisas abandonadas de Orlando ou assombradas E de todas as coisas que apareceram aqui, literalmente só uma delas continua tendo ou existindo Que é esse hotel aqui, Super 8 International Drive E basicamente a historinha que tem aqui diz que é um hotel meio que assombrado Tem uma história muito bizarra por trás E aí quando você vai ler, dá realmente um medinho E eu fui pesquisar esse hotel e ele continua existindo De tudo que tinha ali, é a única coisa que até hoje existe E o Igor tá pegando aqui pra meio que traduzir o que que tá dizendo E assim, dá um cagacinho, mas é uma aventura, mano O texto diz o seguinte A ideia de um motel, não é nem um motel, é um motel Assustador na estrada pode ser clichê de filme de terror Mas certamente é o que é o Super 8 International Drive Em um quarto particular, o quarto número 254 é considerado o material dos pesadelos Quando você arruma sua cama, há uma possibilidade muito grande De que logo depois você tem a impressão de um corpo humano aparecendo de dançóis Mesmo que ninguém tenha se deitado na cama desde que foi feita Vários convidados também alegaram que acordaram sentindo alguém na cama ao seu lado Mano, seu carro, velho E outros acordando quando a cama começou a tremer violentamente O quarto é geralmente gelado mesmo quando o ar condicionado foi desligado Parece impossível, tipo, aquecer ele Este é sem dúvida um dos lugares mais assombrados de Orlando E volta lá pro site Eles falam que é no quarto 254 Vem que ser especificamente nesse quarto, nesse hotel aqui Então o primeiro ponto é ligar pra lá pra saber Fechou o desafio de assim, sem mais nem menos? Ah, eu tô bem cagado, mas eu gosto de fazer umas paradas assim de diferente Eu também sabia, porque eu sou daquele famoso ditado Não duvido mais, né? Não sou o cara que tem medo, mas eu não duvido que possa existir esse tipo de coisa Sabe quanto custa a diária? 40 e poucos dólares Um hotel Um hotel De ser assombrado e a diária custa 40 e poucos dólares é bizarro Porque isso aqui em Orlando, uma cidade turística, é muito barato Os hotéis aqui custam a diária tipo 300 dólares 200 dólares os baratos, entende? Eu tenho hotel de 1.500 dólares Um hotel de duas estrelas Duas estrelas? Bizarro Já começa Não é bom A gente recebeu um quarto que não tava nem arrumado Pegaram 100 dólares de depósito O ar condicionado tava estragado O chuveiro sem higiene nenhuma E o meu depósito de 100 dólares Não foi reembolsado até hoje Já fazem 10 dias que eu sei de lá Ou seja, parece ser um hotel ruim e o quarto ainda ser assombrado Ótimo pra um conteúdo pro YouTube, certo? Sim Perfeito, maravilhoso, lugar perfeito, mano É pra lá que vamos, eu só preciso ligar pra reservar, né? É ótimo E aí, enquanto isso, vamos mobilizar a equipe Que vai ser eu, Igor Filipão, você topa? Com certeza, todo mundo Eu tô organizando aqui as coisas e escutando tudo isso Maravilhoso O Filipão topa aí também Temos lá embaixo o Mikael e o Robertito O Robertito voltou aqui pra casa depois de muito tempo É óbvio que eles vão topar Porque eles são outro nível Vamos querer participar desse desafio Próxima parada é Super 8 International Drive Se Deus quiser no quarto 254 Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui E a situação não é muito boa É bem aquelas coisas de filme de rodoviária, véi É bem filme de rodoviária mesmo Não, olha a placa Olha a placa do lobby, véi Mano, não pode ser Não pode ser bom Não pode ser bom E a gente vai ter que dar um jeito de pegar o quarto Que é o quarto que teoricamente é hunted Pra mim tudo é meio estranho Eu tô meio assustado Tem um quarto aqui que é comum por ser assustado, é? O que que o Robertito tá fazendo, mano? Não consegue, mano Ele não consegue, mano Não dá, mas eu tô bem nervoso É, essa galera imperativa Eu acho que todos os quartos aqui são bem assombrados Se você olhar, né? A gente vai ter que pegar o exato Então a gente vai ter que ir lá agora fazer o check-in Aí eu já reservei pelo número Ou seja, já estamos no... Quanto foi a reserva? Quanto custou? 50 Tem tudo pra dar muito certo Tudo pra dar perfeitamente certo Aí, ó, começa bem Começou bem Tá, começou muito bem Começou maravilhosamente bem, mano Não faz sentido, mano E ele vai, é É legal Vamos lá agora fazer o check-in, pessoal Antes que comece a dar bosta Eu tô ficando nervoso, véi Eu tô desesperado Eu não quero, véi Eu não quero Abre, abre Vai ser expulso antes de chegar na tela Se é que não tem um quarto de baratas Tá ligado Eu não estou louca Eu me desesperei, eu me desesperei, mano Eu me desesperei, véi Quando tem esse barulho de pé, aqui já era Como assim? Acerta ali a ponta pro lado pra cá Acerta aqui a ponta pro lado pra lá Ou seja, a gente tem algum lugar em outra dimensão daqui É meio errado na dor de barriga? É, meio errado na real Eu tenho muita dor de barriga, véi Olha aqui, mano, a gente tá preso Ó, logo pra cá Então sobe a p*** na escada, né? É possível, véi É, verdade Mano, what the f***? Que lugar é esse, mano? Minha cabeça é quase baixa aqui na escada Que ideia de dirico, véi Tô dizendo, mano Quando eu não tenho ferro, vou ter ferro na escada também, véi Mas não cabe a ferro na escada de ferro Não é aqui o lobo, vocês vão pra ver Não é? É, é mais sobre a foto Telefone Onde é o lobby, véi? Isso não faz sentido Guest lobby é pra baixo Galerinha macabra A voz do cara já era meio macabra E sabe qual foi o melhor? Foi que um cara chegou lá pra pedir pizza Ele tinha um papelão de pizza assim Aí ele falou, então, não pede não Porque normalmente essa pizza ele pega seu dinheiro e entrega a pizza E era pra um filho que tava dentro do quarto do cara Beleza Foi aquele cara que tava descendo ou quando? Não é que ignorou o Robert, sei lá Exatamente ele Caramba, mano Aqui estamos com o quarto Meu, dois, cinco Eu pensei que ia ser uma chave de chave mesa É Já tô ligado O bom é que o Igor veio muito preparandinho Preparandinho Pra parecer que eu vim ficar no hotel, né? Chega dois marmanjos Sem mochila, sem nada Tem câmera em tudo quanto é lugar, né? Eu sei Que não funciona, provavelmente, mano Qual o número? Two, five, four É esse aqui? Tô começando a me cagar que tá aberto Que é a cortina Vai que tem alguém lá dentro Tem foco de alguma coisa aqui, véi Foco? Pior que tem mesmo lá Você lá que é resenha Bobs Bobs Someone died here Ainda bem que abre, né? Ok Meus amigos Voltei Tava ficando Não tem que botar o cartão, não Geralmente tem que botar o cartão Tô meio cagando Tô arrepiado Não, mano, é isso É frio É realmente frio Mas acho que é o caso do ar Galera, eu preciso de luz pra filmar Alguém acende a luz? Aqui a luz Olha a luz aqui, Felipão Não, olha aqui, olha isso aqui Olha essa luz que pica Tá torto, interrompidou, mano Acende aqui Aqui, acende aí What the fuck, mano? É isso? Não tem no teto luz Eu tô por isso O que é isso, mano? Eu tô com cagado Tô com frio, mano Tá bem frio Tá frio A lenda do frio tá certo Quem vai deitar na cama? Essa cama tá muito bem feita Não tem quem me... Ziz, dá um pulinho Não tem quem te faça deitar, Ziz? E morreu Mano, é um trovesseiro quadrado É pela metade Voltou da metade Mano, que é isso, velho? Mano, é assim mesmo Não é isso É assim, não Pior que é quadrado, meu Pior que é isso mesmo Ó, isso aqui também, mano Que que é isso? Pelo menos o quadro é pica Mas, ó Pra saber a parada Tem que levantar a cama Levanta aí a cama O problema é Levanta aí, Ziz Olha essa luz toda destruída, velho Tá toda enferrujada Cadê? Mostra aí Olha como é bem limpo o quarto, velho Cadê? Olha a poeira, sério Vem aqui há muitos séculos Que isso Não, olha isso aqui Eu vou levantar a cama, Ziz Levanta, levanta Igor, me ajuda? Eu vou levantar pra cima Só que aqui é a cama Pode ter cor Tem uma espinha morta aqui Também prometo o carpete saindo aqui, ó Só Que isso Não é isso do nada Eu começo a sair moda e vespa do meu... Eu... Levanta a cama Nossa Não, não tem nada demais Isso é um caixa de som? Tá abafador do som É Ok Primeiro hotel que eu vi Que não tem nada Obrigado por isso Tá, gelado Olha isso, velho Que foi? É essa, mano Olha lá É isso aqui É muito legal Conectado na parede O secador é foda O secador tá bem, velho Caramba Que que é isso, mano? É papelão Não, não mata Não toca não Isso dá um choque, né? Isso é louco, mano Vê se funciona, pelo menos Cuidado, pelo amor de... Não, 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 não Cuidado Cuidado Tá, funciona Eu não sabia que era papelão do lado do secador Nesse daí, de 85 Aí deve que a camareira veio aqui antes, né? Botou de cabeça pra baixo O negócio Mano, como funciona Só uma de quatro O que é essa de lugar, mano? Ciclete Sem dólar Sem dólar Sem dólar Sem dólar Não faz isso Não, Ziz, você vai adoecer Você vai morrer Não precisa Eu dou mais tempo Não, não, não Não vai dar Vai, vamos Só o desespero dele Não, não, pô Que dinheiro é Não, não vale Olha essa m... Ó, começa aqui que alguém tomou um soco nessa porta Realmente Não sei se der pra ver Tudo muito bem feito, né? Não é destruído E qual o vídeo aqui embaixo virado? Vamos estar organizando, né? Pra próxima pessoa aqui Ah, legal Desespero Desespero que tem uma chave lá fora Quem vai dar uma cagadinha aí? Eu tô com muita vontade Bom, começa a ver na luz Tem uma ótima saída de ar aqui em cima Olha aí, galera Nossa, que isso é bom Olha aqui, mano Buraco na luz Esse barulho aqui Muito bacana Torto Ah, não, mano Pelo amor de Deus Que que é isso? Olha, Pri Ó, Felipão, não abre isso aí não Que vai dar um banho de barata, Felipão Ah, não, 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 não Felipão, Felipão, Felipão Hã? Olha esse quadro Fantástico, ele é a boca Os olhos e a boca Ah, verdade A beleza tá nos olhos e quem vê Ou a descrição Não tem nada O quê? Não tem nada, pessoal Tem nada Olha Nada Olha a torneira Tem cabelo No ralo Tem um papelão aí, branco? Tem O que é isso? Recebemos aqui Esse é milhão, viu? Isso daqui Nossa Ninguém precisa ver Tá, cara, mas a ideia não é que o quarto é ruim É que ele é assombrado Não é ruim, não Mas a gente tá vendo que é ruim Meu Deus Meu Deus Nojento 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 Mano É horrível o cheiro Tem um negócio a Lizzie, ó Tem um punk Não, não vou tocar não Quem tira? Eu não vou tirar não Só acho que eu não tiro Só acho que eu não tiro Deixa pro gringo Oh, gringo Robert, go for it Tirar o quê? Um pano ali atrás Um pano, um negócio assim Olha esse cheiro, mano Que que é isso? Não, não, não Não, não Você tá falando sério? Muda, eu não sei Será que o acessou daqui? Nossa, tá muito quente Quem ligou aqui, você deu? Tem, cara Tem um pano manchado no meio Tem um controle de água Não Gente, tira isso daqui Pelo amor de Deus Tem uma lista telefônica Em pleno século XXI Tudo no lixo, ó Desingrovinado Tudo manchado Esse o quê? Sangue? É Gigi Serosa Deus queira que seja só uma mancha de tinta Não aparece Imagina, isso aqui é um sangue, mano Chato que eu fico Não tá ponta Chato que é no meio Chato que é no meio Chato que é no meio Que isso, mano Isso é sangue, gente É do Deus Não tem Cruz credo Que isso Cruz credo, mano Aqui, aqui, ó Eu não topo aí de f... Mano, que... Essa, velho Vai tomar um banho, mano Ô, Robert Tito, não The soul is beside you Não, tá É horrível o quarto Na teoria Alguém tá dormindo lá do Robert Tito Na teoria Eu não senti nada Você sente que está frio? Está frio? Tem, tipo, algo... Eita Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Bom, eu vou cagar Valeu, mano Eu não estou dormindo Deixa eu deitar na cama Eu quero sentir porque falava na lenda aqui Lentado aqui Paigão Sim, mano Estranho 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 Que isso? É esquisito, mano Eu acho que é psicológico Eu também acho, mano É muito esquisito Não, pra mim não tem nada a ver, mano Eu não senti nada aqui Deixa eu deitar Aqui é a cama que fala Que tem alguém que dorme com você Eu juro, eu não durmo aqui por nada Olha, mano Mano, eu juro Que isso, gente Eu juro, ó Eu estou arrepiado Olha aqui Mano, é muito esquisito Deve aqui É o que? Olha, mano, eu estou muito arrepiado Eu prometo Eu também Nossa, cagando no banheiro assombrado Deixa eu deitar se reparar Deixa o espaço no meio Você não estava se sentindo uma energia negativa aí nessa cama? Muito bom É positivo Você sente uma tranquilidade para dormir nessa cama? Não Não para um quarto de cocô Que isso aqui é Mas eu dormiria aqui Dormiria, Ziz? Não, eu não iria Comenta aí, galera O Filipão vai fazer 24 horas nesse hotel Que ele vai dormir aqui Um dia Um dia em janeiro, talvez, né? Tem cocô Neops Fez cocô Mano, isso é muito esquisito O que vai fazer? Não, be careful, Robertito You don't know what has in there Prega, prega, prega E aí, Gabriel? Como estava o banheiro? Ah, horrível Você percebe mais as coisas quando você está concentrado, né? Cabelo no chão, banho no buraco Mas assim, sensação sobrenatural nenhuma Só nojento mesmo Eu senti mal, é muito estranho nessa cama Depois você deita aqui, né? Você vai sentir Eu não Tá estranho e tu tá deitado aqui Quando a gente sai aqui, você faz um teste O Mikael é que eu não senti nada de estranho É, o Mikael não tá nem pra nada O Mikael já tá dormindo, eu juro Tem uns 20 minutos já A cara de sono dele, velho Ó o fantasma, eles cortam No meu de Deus, eles estavam ficando sonhando É, bro Morreu Morreu, pronto, que belos amigos, né? O cara tá dormindo com o quarto mal assombrado O que você tá fazendo? Eu tava com a presença de vocês, do meu lado, né? Caramba, velho Você sentiu que tinha medo de sua roda? Tinha Poxa Não, a gente não tava mais de nada, né? Sério? Sério? Eu não sei mais, não sei se isso Se for pra gente, se for pra gente essa boca Eu fiquei confundado, gente Eram eles, eram eles, eram eles Que não tem luz no quarto Vamos dormir, todo mundo? Vamos, eu apoio essa dormida Eu tô com muito sono Ó, tem uma roda bem sobrenatural A cabeceira fica apanhada em um pé O que é isso? Não é um, não É um monopé É um monopé Como que o teto tá manchado, velho? É, isso daí é uma boa pergunta Tem uma vista meio marcada Galera, vamos só dormir pra ir embora Tem um estacionamento Não tem ninguém Olha lá Nada Ninguém fica nesse hotel Ninguém, é um silêncio A rua lavazia A rua deserta Que é um ótimo hotel americano que acontece as minhas todas É bem isso, gente É bem É bem genial Se alguém entra aqui no quarto e acaba agora a gente acabou Acabou E ninguém sabe Levanta as pernas pro Robert ficar louco agora Alguém avisa? Não sou eu que tu fez barulho Ok Tô saando Nessa cadeira, mano Ai, que senta porca, menino Bigodinho tá cheio Uuuuuh Os dedos desempiados Bigodinho, bigodinho Bagueta Esse é bagueta Os dedos do pé Ah, ai não, não, não Vai, Ziz É o que, Igor? É o que, Igor? Vai ter 5 horas de duração Tá escutando? Não Estão escutando Quem? A pessoa de casa De casa Caramba Não tem ninguém, Igor Não tem nada Agora, sem sacanagem Sem piada nenhuma Passa a mão aqui Não tá meio desbotada essa câmera Tá Viu? Tá desbotada Passa a mão aqui Não, fica só com preguiça também Vamo embora A gente já passou bastante tempo aqui, galera Vamo embora Não, eu queria muito ficar com você Com coisa assombrada, velho Então vamo apagar a luz Apagar a luz Apagar a luz Agora fecha aí Agora, ó Estou desesperado Desliga a tela Vai morrer Desliga aí Não, cacete Que vou desligar mesmo Caramba, velho Tá, cada um conta uma história de terror agora Eu não sei história de terror assim Uma vez o nosso canal pegava milhões de rios por vídeo Agora pega 200 mil Essa foi a melhor história de terror que existe Do nada esse barulho Do nada É isso, velho Para de jogar Ele jogou essa vez Ele jogou essa vez Tô assinando, velho Foi o Robert Que? Bora Bora Juro que não sou eu É o Mikael Eu tô vendo ele jogar Galera eu tenho uma É meio pesada Posso? Mil pesada Não, mano Não 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 eu imploro não 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 agora eu prefiro na porta na verdade sabia que a porta e correr e eu que estou aqui perto do banheiro vamos 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 já deu hora sem a luz vamos embora bom a gente já passou a noite vamos galera tá bom já não tem mais que provar pra ninguém deu vamos é isso é muito bom tá aqui é isso né é arregamos já podemos dizer que arregamos todo mundo do 4254 acho que deu prova suficiente não você arregou o suficiente juro a porta parece que tem alguém empurrando a porta para com isso mas eu empurra juro só para uma chaga do pequeno bem dura a porta vai embora tem que ser vocês vocês que acabaram de vir bom estamos de volta agora morrendo de sono e foi pra mim eu só senti a parada estranha mesmo de da cama que não é zoeira eu não dormiria nem a parada pra mim que aconteceu foi o seguinte eu acho um hotel bem ruim é um hotel duas estrelas como se puderam ver mas tirando o fato quando a gente apagou a luz e quando aquela vibe de terror tal com musiquinha ali eu me caguei até antes eu tava tranquilo então esse foi o blog espero que tenham gostado comente e se querem mais que a gente caça as coisas de lenda e tudo mais e vai lá gravar pra provar pra vocês alguma coisa mostrar deu pra provar que era ruim mesmo o quarto agora que tinha alguma assombração e tal zero todo mundo arregou de passar a noite lá sim eu eu não eu não dormi ela nem mas pode lá que esse vídeo se inscreve para se tornar um amigo acompanha os vídeos novos todo dia aqui no canal e a gente vai ficando por aqui galera mas eu quero que vocês beijão vocês até amanhã e falou Tchau! Tchau! Tchau!